O caroá, uma planta típica das caatingas, é muito utilizado para a fabricação de utensílios domésticos, como cordas, redes, bisacos e bocapio, espécies de sacolas usadas por agricultores. Muito comum até a primeira metade do século XX no sertão nordestino, as folhas do caroá têm espinhos, o que dificulta é que os animais comam algumas plantas que nascem entre a espécie. As folhas também são ricas em fibras que duram muitos anos depois de confeccionadas. As plantas dessa espécie se desenvolvem juntas, formando um emaranhado quase impenetrável. Estudos farmoquímicos inéditos, realizados por pesquisadores da Universidade Federal do Vale do São Francisco, revelam que o caroá possui substâncias promissoras no combate a diversos tipos de câncer. Música 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 Música